Música Música Eres tu quem eu tanto amei E sempre esperei Que voltasses para mim Eres tu quem eu mais queria De noite e de dia No amor sem fim Cada hora que passa sem ti São minutos que batem em mim Os segundos não param contar Sinto que não vou deixar de te amar Música Foi nesta noite que eu descobri Que hoje ainda tu vives sem mim Por mais que eu queira Não consigo te esfarçar Quando te vi cruzei teu olhar Só sei que eu nunca te esqueci Mesmo com o tempo ainda penso em ti Não há nada que possa fazer Só apenas poder te dizer Eres tu quem eu tanto amei E sempre esperei Que voltasses para mim Eres tu quem eu mais queria De noite e de dia No amor sem fim Cada hora que passa sem ti São minutos que batem em mim Os segundos não param, comparem Sinto que não vou deixar de te amar Eres tu quem eu mais queria Eres tu quem eu tanto amei Se sempre esperei Voltasses para mim Eres tu quem eu mais queria De noite e de dia No amor sem fim Cada hora que passa sem ti São minutos que batem em mim Os segundos não param, comparem Sinto que não vou deixar de te amar Eres tu quem eu mais queria